Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? O nosso vlog de hoje é um almoço. Um almoço bem gostoso, bem simples. Vou fazer com você, vou narrar esse vídeo, a gente vai conversando. Eu quero já, nesse momento, te convidar a seguir o nosso Instagram. Por lá a gente fica todos os dias conversando, nos stories. Tô sempre postando fotinhas novas do nosso dia a dia. Vai lá no nosso Instagram e já segue pra ficar mais pertinho da gente, tá bom? Tô passando aí algumas fotos lá do Instagram pra você dar uma olhadinha, pra você sentir o gostinho e lá também ficar com a gente nesse aplicativo que é bem fácil de usar. Se você não sabe, pede pra um filho, pro neto, pra fazer teu Instagram e assim a gente pode ficar mais pertinho, tá bom? Bora pro vlog agora. Cuida! Música 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 E hoje tem carne! Que delícia! Fiz aí uma carne cozida. Tô fazendo, né, ainda? Vou dar uma olhadinha nessa carne. Eu já coloco pra descongelar de manhã cedinho, pra quando eu for fazer, ela já tá no ponto de cozinhar. Aí eu coloco primeiro a carne, depois as verduras por cima, coloco o meu temperinho, é uma colherzinha de óleo e cubro essa carne até em cima dela com água pra cozinhar. É um detalhe, eu só coloco na panela de pressão depois que a carne já está no ponto de cozimento. Eu deixo ela ficar até borbulhar a água, aí depois que eu coloco a tampa e ela vai pra pressão. Antes disso, eu deixo ela pra cozinhar sem colocar a tampa da pressão, pra poder a carne pegar o gosto da verdura. Esse é o meu jeitinho de fazer. Como é o seu jeito? Me conta nos comentários! No final, eu venho com um alho raladinho. Eu amo esse ralador de alho. Eu ganhei ele de uma amiga lá do Instagram, Josi. E ele é muito bom. Rala o alho bem direitinho. É super rapidinho e eu amo esse negócio. Acho que vende na Avon, se eu não me engano. Super recomendo pra você, viu? Cuida! Agora vamos pra batata. Dica da batata ficar crocante e sequinha. Eu vou cortar todas as batatas bem fininhas. E nessa vasilha amarelinha, eu vou colocar água gelada e sal. Depois que eu fizer isso, quando eu tiver todas cortadinhas, eu vou secar essas batatinhas no pano. E só depois é que eu levo pro óleo. Eu vi essa dica no Facebook, eu acho. Não vou lembrar onde eu vi. Mas eu fiz e deu super certo. Então fica pra você. Coloca uma vasilha com água e sal. E a sua batatinha vai ficar bem crocante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O arroz também já tinha ficado pronto e faltava só a batata. O que a gente fez? Demos um jeitinho. Coloquei na iFry o resto da batata e deu certo. E olha só esse almoço. Uma delícia. Graças a Deus deu tudo certo. Não tinha gás, mas deu tempo de cozinhar antes do gás acabar. Como eu sempre falo pra você, Deus nos dá criatividade. É só a gente saber usar. Cuida! Tchau! 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 Peraí... Eu suji aqui. Pronto! Apareci pra finalizar esse vlog que eu já vou editar pra postar amanhã no canal cedinho pra você. Como eu mostrei, né, eu quase não falei nesse vlog, eu acho que eu vou narrar Quando eu tô gravando essa parte, é o final do vlog Então, se eu narrei, você ouviu, se eu não narrei é porque eu botei música A gente tava fazendo, o título desse vlog seria Um almoço bem gostoso, que eu peguei, fiz a carne cozida, né Fui planejando, antes de eu cozinhar, eu planejo na minha cabeça o que eu vou fazer Eu fico pensando qual tempero eu vou usar, se eu vou fazer frango ou carne Eu já amanheço o dia planejando E eu amanheci o dia pensando, vou fazer carne cozida, batata frita e arroz Aí vim pra cozinha, comecei o vlog, temperei a carne, coloquei no fogo Comecei o arroz e comecei a fazer a batata Quando assou as primeiras batatas, o gás acabou Acontece de tudo, né amiga, na hora da comida E eu não sei colocar o gás Graças a Deus, dessa vez, a gente tem um gás aqui em casa Já aconteceu em outros vlogs, da gente não ter gás Mas graças a Deus, a gente já tinha comprado Porque a gente, como a gente tá conseguindo ter uma estabilidade melhor A gente já se prepara Sobrou um dinheirinho, já compra o gás Então nós já temos o gás, só que ele tá bem ali, naquele cantinho ali O gás tá ali E eu não sei colocar Porque eu não sei botar aqui no fogão Então, graças a Deus, a carne já tinha cozido O arroz já tinha cozido E faltava só a batata O que que eu fiz? Coloquei na Ifray E nós almoçamos E deu tudo certo Esse foi o nosso vlog Aproveitei, mostrei um pouquinho Fiz uma limpeza aqui na cozinha Aquela limpeza que eu gosto, né? Limpei o chão Fiz aquela limpeza com que boa Que água, que é alvejante, né? Ficou tudo limpo Tá tudo cheirosinho Lavei roupa O vinho já estenderam Tá tudo lindo e maravilhoso Parece uma sexta-feira Sexta-feira eu faço faxina, né? Mas hoje eu tava tão empolgada Que eu fiz a limpeza na cozinha completinha E outra coisa Eu tô com fome Porque a gente não faz nada sem o fogão, né? Porque assim Eu poderia fazer um bolo Mas no fogão Não dá pra fazer um bolo no outro canto Dá não Não dá não Dá, mas não sei Não deu pra fazer Eu pensei em fazer café Mas também não dá pra fazer café Mas eu tô reclamando Eu tô só conversando com você Pra finalizar esse vlog Que num dia normal Tudo acontece Eu estou aqui também Pra compartilhar Que eu estou muito alegrada, né? Pelo vídeo de hoje Que eu compartilhei com você Uma palavra Eu recebi muitas mensagens Que recebeu a mensagem Que eu tava precisando E eu quero dizer que Glória a Deus Eu não ia gravar aquele vídeo Não tinha planejado falar aquele assunto Mas o Senhor me incomodou E eu obedeci E eu creio que Deus Acalmou o teu coração Então A mensagem continua a mesma Tá passando por momentos de dificuldade Entrega ao Senhor E não fica preocupada Confia Descansa Espera Porque na hora certa O Senhor Vai fazer O milagre Por você Finaliza esse vlog Aqui com você A gente se vê Nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E Tchau Tchau Pretinha Pretinha tá grande, né amiga? Não Eu tô ganhando Pujo alto Queixinho Quantos meses você acha Que a Pretinha tem? É Deixa o teu comentário Quantos meses A Pretinha tem? Quem acertar Eu vou deixar Vou mandar um beijo Vou deixar O comentário Fixado Fixado Quem acertar Quantos meses A Pretinha tem? Cuida amiga